Há dias que vem, só vem E dias que vão e só vão E eu sei também só tem que passar Há dias que vem, só vem E dias que vão e só vão E eu sei também só tem que passar Beira, mara, beira, ira, mara, vira, solidão É para quê? E para quem estou? Beira, mara, beira, ira, mara, vira, solidão É para quê? E para quem estou? De qualquer maneira, de qualquer maneira vai passar De qualquer maneira, de qualquer maneira vou ficar Irei, ireu, deu, irei, ireu, deu Há dias que vem, só vem E dias que vão e só vão E eu sei também só tem que passar Há dias que vem, só vem E dias que vão e só vão E eu sei também só tem que passar Beira, mara, beira, ira, mara, vira, maravilha, solidão É para quê? E para quem estou? Beira, mara, beira, ira, mara, beira, ira, mara, vira, solidão É para quê? E para quem estou? De qualquer maneira, de qualquer maneira vai passar De qualquer maneira, de qualquer maneira vou ficar E ee 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 ee